Quem mais que é bolinha de fogo? Quem mais, você? Toma! Eu vou brincar um pouquinho com a minha corrente, velho. Vem aqui, policial. Pronto. Boa. Eu posso pegar os calos aqui na minha corrente, ficar flutuando com a minha corrente e jogar longe. Vai pra lua. E depois, ó. Toma! Cara, esse mod tá show de bola. É o mod do Juro Lime, né, mano? O Juro Lime é o melhor criador de mod que já existiu. E o cara que criou ser mod, além do Homem de Fé, Hulk, etc. Ele criou ser também. O cara é o rei dos mods, basicamente. Bom, mano, eu não tô fazendo o bem, não. Eu não tô combatendo o crime. Eu quero combatar o crime. Policiais, por mais que eu acho que vocês deveriam se lascar por estarem tentando me matar, só vou... Vem aqui. Eu tenho outras coisas pra resolver. Viu? Tentou me bater em mim e pegou fogo. Pô, eu vou resolver outras coisas, pessoal. Valeu, falou, falou. Valeu. Vamos procurar a Band de Verdade pra gente estar mandando para o outro mundo. Essa é a nossa missão. Bom, galera, é o seguinte. Eu fiquei sabendo que tem uma mansão aqui gigante. Gigante, dominada por mafiosos. E por que a polícia não vai lá e tal? Porque esse mafioso tem muita grana e ele tem muita influência. Então, os policiais que forem lá vão estar indo contra a ordem do comandante. Porque o comandante tem uma amizade com ele, se é que me entende. Mas esse comandante não tem uma amizade com o Ghost Rider, o motoqueiro fantasma. Porque nós não fazemos amigos. Então aqui já tem o segurança do mafioso e tal. Né, segurança? Você vai fazer o quê? Você vai bater? Vai morrer. Vamos andar ali por cima? Vamos andar por cima? Vamos entrar por trás, cara. Vamos entrar por trás e ver se é mais fácil. Vamos lá, vamos subir aqui, ó. Subi de bola. Beleza. Cheguei. Cadê o mafioso, o traficante principal? Meu amigo, me diga onde está o seu chefe. Você também. Eu quero todo mundo dizer onde está o chefe. Olha, isso é incrível.